Salve galera do GlassPullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Mano, hoje a gente vai fazer uma pesca aqui sensacional, hein? Eu tava vendo aqui, deixa eu mostrar aqui as tarefas. É o seguinte, na terceira semana aqui, tá vendo? Obtenha 150 fichas na pescaria da feira. Pode ver que eu tô com 12, galera. E é o seguinte, a gente precisa comer esses peixes aqui para estar aumentando. Não muda nada ali na sede, nem na fome, mas aumenta a pontuação. Eu já tava pescando aqui e pode ver que sobe alguns bilhetes também, tá vendo? 151, quanto maior aí a categoria do peixe que você pegar, mais raro ele for aí, digamos. Opa! Ele vai te dar mais pontos aí, hein? Vamos clicar aqui agora nas tarefas. Olha lá, pode ver que já subiu para 27. Eu tô com um monte, mano. E dá pra você também tá cozinhando. Deixa eu comer aqui no fogão. Depois eu vou lá testar. Vamos fazer uma pesca aqui para ver se dá mais ponto, né? Se fizer ele cozido. Eu não testei isso, galera. Vamos lá ver depois. Vamos pegar aqui. Mano, é muito simples aqui a pescaria, beleza, galera? Só você manter a bolinha aqui do peixe centralizada nele, tá vendo? Sucesso! Reputação com pônei. Meu, a reputação com pônei já tá muito alta. Eu tenho que aumentar a reputação dos outros. Vamos lá pegar mais um peixe. Mano, é muito simples, galera. Tem uns que vêm aí... É... Opa! Não foge, não! Bela pesca! Suave! Tem uns que vêm aí... É... Brilhando, né? São uns peixes, digamos, raros aí, hein? Ah, e é o seguinte. Se você cozinhar ele no... Na bancada, o fogão. Ele restaura a sua vida. Sendo que não é tão, assim, interessante, né? Restaurar a vida na base. Olha lá. Conforme você vai pescando, eles vão sumindo, beleza, galera? E é o seguinte. Essa vara de pesca aqui. Eu testei e tudo mais. Ela só serve pra você pescar aqui neste rio aqui, hein? Opa! Tá fugindo? Não dá pra você ir pescar normalmente nas áreas lá que aparecem no mapa, hein? Caramba, não vai aparecer nenhum peixinho raro. É, não veio ainda. Vamos ver se a gente... Acho que eu tenho mais uma rodada ali. Aí, beleza. Vamos pegar mais. E é o seguinte, velho. Comentem aí o que vocês acharam, né? Desta temporada. Porque já está no final. Não vai... Eu creio que não vai ter mais nenhuma surpresa. Só os Twitch Drops. Que tá... Tá rolando, né? Nas lives aí. Até o final da temporada. Nossa, a merda quebrou. Se você não sabe como que funciona o Twitch Drops, tem vídeo no canal, hein? Eu tô com cinco caixas. Caramba, eu queria mais, viu? Queria mais. Aqui, apareceu um raro. Muito fácil pegar este peixe, galera. Sensacional, sensacional. A computação com o Tony tá indo lá. Lá nas alturas. Aí, mais um raro, viu? Dois. É muito simples a pesca. Olha o tanto que a gente já conseguiu aqui, hein? Ó, agora vai pedir bilhetes. Aí a gente vai iniciar. E eles sobem de novo os peixes, ó. Olha eles subindo, que legal. Mano, pra falar a verdade, essa temporada aqui foi sensacional, viu? Ainda mais com esse último bug que teve aí, que eu postei no canal. Velho, vai dar pra pegar muita coisa. Opa, bela pesca. Gasolina infinita, praticamente. Aí veio outro raro. Vamos ver quantos raros a gente consegue tá pegando ali, hein? Aí, beleza. Peixe de brinquedo. Vou pegar todos esses peixes aqui até acabar tudo. E eu vou lá na base. Pra gente poder tá preparando esse peixe aí. E vendo se dá mais pontuação, né? Seria bom. Seria bom. Opa, esse aqui tá querendo fugir, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, bichinho dado. Fechou. Você não vai escapar, não. Não perdemos nenhum, hein, galera. Mano, muito fácil a pescaria. Eu acho que é porque eu já tô... Habituado aos mapas aí... De pesca mais difícil. Porque tem uns mapas de pesca aí que é difícil, viu? Não é que é difícil, né? Que o peixe... Opa! Ele fica sambando. Caramba, esse aqui foi mais demorado. Vai lá. Ah, beleza. Tá com fome já, bichinho? Vamos comer uma cenourinha aí. Com uma cenourinha. Vou pegar mais um peixinho aqui, ó. Agora que a gente vai tá cozinhando ele, hein? Bela pesca. Nossa, esse foi fácil demais. Sucesso. Sucesso. Vamos lá, peixinho. Tá faltando pouco, hein? Vamos ver o quanto que a gente consegue. Será que... Eu acho que eu vou ter que voltar aqui de novo. Quando reiniciar. Essas pontuações que eu vou conseguir aqui. Eu acho que não é... É... Não vai ser a... A pontuação necessária. São 150, mano. Será que... Vamos lá. Mais um, eu acho, hein? Acho que esse só dá pra pegar mais um. Olha lá. Sumiu o último. Ah, podia ter vindo um raro, né? Digamos. Pela pesca. Eu acredito que já foram todos os peixes. Eu vou lá na base agora. É, já foram. 23 horas agora. Mano, acho que tem mais um evento pra eu fazer aqui. Caramba, devia ter trazido o taco de peixe, pô. Aqui é o dos cachorros, mano. Acho que ficou faltando um. Nossa, não. 23 horas. Tá, tá. Vamos lá pra base, então. Vamos cozinhar esse peixe aqui pra ver se... Mas, rapaz. Eu acho que um coelho entrou na base, hein? Ah, quebrou a parede ali. Já vi a invasão. Deixa eu dar uma olhada aqui na base. Ah... É só quebrou essa parede, só. O negócio é o seguinte, deixa eu consertar ela logo. Mano, foi até bom, porque meu cachorro... Ele tinha ficado preso aqui, ó. Aí eu coloquei as paredes aqui de level 1. Ele ficou preso. Agora ele vai conseguir escapar. É, vamos lá no fogão. E o negócio é o seguinte. Deixa eu olhar aqui a pontuação. É, 27. Vamos colocar qualquer uma aqui pra ver se tem alguma diferença, né? Não, não vou colocar justo de ouro, né? Vamos colocar um... Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos lá, cozinha. Esperar uns 30 segundinhos. Beleza, cozido de peixe. Conseguimos aí. Vamos comer. Comer, comer. Ó. É bom, mano. Ele restaura... Ele restaura a fome e a sede em 100%. Hum... O problema é que é na base, né? Então... Tem tanta diferença assim. Vamos nervendo a reputação. E não muda aqui, ó. Então, galera. É... Infelizmente aí, ele... Pra você cozinhar ele... Vamos comer aqui, 27. Vamos comer tudo isso. Come, come, come. Pra você ganhar as fichas. E ganhar aqui a... E fazer a missão. Tem... Não dá pra cozinhar. Cozinhar só vai servir aí... É... Pra tá... Pra tá enchendo a sua vida. Não vai servir pra nada. Mano, eu tenho mais uns aqui, ó. Deixa eu... Procurar eles. Eu tenho uma geral aqui na base. Eu vou gravar um vídeo depois pra vocês aí, mostrando, hein? Aqui, volta, sobe. Aí, beleza. Vamos comer esses aqui. Ué, por que não tá subindo aqui? Ah, tem que... Não pode tá comendo aqui, ó. Tem que tá no inventário, hein, galera? Outra coisa aí pra vocês é ficarem ligeiros. Então, foram... É, foi isso, ó. A gente conseguiu ali, 76. A próxima vez que eu for lá agora pescar, a gente já consegue bastante. Trevis... A Hanna tá fraco. E aqui eu tenho que ir lá bastante no carrinho. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Agora eu vou sair lá pra ver qual foi a base que apareceu de vingança. Um grande abraço. Fui! 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 Fui!